Duas caixas épicas É um euro no Brasil e você compra o país Propriedade do Instituto de Saúde Nedroma Nedroma é fachada Então vamos indo É um no shape No shape cansado Primeiramente o combo desbloqueado Agora a gente pode ter onze tropas Dez caixas Que preguiça de abrir tudo isso O que temos aí? Armadura Modificação longshot Capacete eu nunca ganho na caixa Armadura Terra planista Obrigado pelo folo Seja bem vindo Finalmente um capacete Caraca não vinha Dá para abrir tudo de uma vez? Eu não tinha visto É só os discípulos de Xandão aí Recrutar tropas Sniper nível 4 Eu acho que vou pegar outro Sniper Que chozinho simpático mano Caralho Ou vanguarda Quantos vanguardas eu tenho? Só para dar uma olhada aqui Eu tenho Seed Dois aqui Três Batedor eu tenho dois Sniper eu tenho dois Peso pesado eu tenho dois Suporte eu tenho três Então Seria um Sniper e um Suporte Chamo essa daqui E aí Tem esse suporte aqui Pode ser vai Tem que levar ele em uma missão Para ele querer trabalhar para a gente Tem que levar ele em uma missão Para ele querer trabalhar para a gente E para esse caminho da esquerda Ele é muito bom Melhorar o comando Uma estreia com granada Uma estreia com granada Esse aqui também Pois é velho Um capacete de 300 caixas Essa bosta Agora Quem que eu vou colocar Nesta pessoinha aqui velho Deixa eu ver Tem que fazer uma pergunta Fazer uma pergunta aqui Que agora não tem mais Sam Para colocar Pela Pela minha memória Vou fazer uma pergunta E Aquele que responder a pergunta Certo Eu colocarei Porque senão vai dar briga Se escolher alguém aí Deixa eu ver aqui o negócio Então Vou colocar os VIP Mas se eu colocar um VIP Antes de qualquer outra vai dar briga Então calma aí Eu tenho que pensar em uma pergunta Tipo Show do milhão velho Show do milhão Show do milhão Vamos lá Tcharam Cadê A parada Qual é o nome Calma aí Tem que botar a tela sonora É importante Calma aí Atenção 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 Qual é o nome Calma aí É esse Atenção Atenção Qual é o nome Qual é o nome do personagem do Universo Warhammer que tem inúmeros títulos? Valendo! Valendo! Dorgaz respondeu primeiro Dorgaz respondeu primeiro, etc, ok O João respondeu não sei porquê, o João já tem soldado, velho Porra, João Pergunta triste, pô, velho Tem uma melhor? Então calma aí Vou fazer uma mais difícil então Estão reclamando da qualidade da pergunta, velho Não, quem apareceu drogado respondeu primeiro, velho Vou fazer uma pergunta difícil então, né Porque os caras estão exigentes, velho Ó, agora pergunta séria, hein Qual é a fórmula Da energia Potencial elástica Pronto, tá aí Pergunta mais nível alto que estão reclamando aí O que é? Qual é a fórmula Da energia Potencial elástica? Não, não é essa aí não. Tempo sobre a velocidade não é, não é. Não é, vocês podem usar o Google, é vontade, velho. Bom, como só tá o Dorgado e o Rafa querendo soldado, dos VIPs aparentemente, eu vou colocar o Rafa no outro já, nem precisa perguntar, velho. É esse aqui? É. Mas o Dorgado já foi, velho. É que eu tenho dois. Ah, não tenho a preda portuga, velho. Hum... Tiro certo... Hum... Ok, Dorgado. Arranca dedo... Vai ser Barracuda, só a preda. Barracuda e o Dorgado, que é só a preda bunda pra lua. Tá lá. Tá, que missões temos aí agora? De quantas horas deu isso aqui? Ah, vai dar duas horas de Gears. Marcação dos Sniper diminui a evasão do alvo em 100%. Eu tenho que fazer duas dessas? Não pode usar habilidade com granada ou mina de proximidade. É, é difícil. É difícil. É suprimento, aparentemente, né? Eu quero o item lendário, então... Vamos mandar essa aqui, então... A Dorgada... Vamos mandar aqui... A Matheusa, de peso pesado. Vamos mandar aqui... E, pera... São dois suportes, né? Não, então não dá. A Rafa vai na outra. Porque os dois são suportes. Ahn... Aqui a gente leva... Ih, acabei que eu peguei dois suportes, não era pra ter pegado dois suportes, velho? Agora já foi. Então a gente leva aqui agora... O Ifrit... Ah, eu já tô mandando peso pesado, já. Vou ter que fazer duas missões dessa aqui, então. A gente tinha que ter pegado a vanguarda, velho. Vamos levar o Gabriel. Ah, eu não vou poder usar granada, né? Então, tipo, tanto faz do que eu levar aqui. O suporte nunca é demais. Ah, mas não é bom você levar o seu suporte também, tem que ter skill ofensiva, velho. Essa é uma missão de controle. Fiquem perto dos locais de suprimentos e carreguem tudo o que conseguirem. Os groups não vão facilitar. Os locustes estão tentando destruir os suprimentos. Você vai ter que ver o seu suporte e attualizar os suprimentos. Isso vai ser bom. Do galã soldada mais quatro e vinte. Mano. Esses pontos de captura estão uma bosta. Caraca, vai todo selecionando o outro e não ta indo? Que força? Suporte em espera Positivo Não vejo nada então não tem nada Agora tem Vamos dar um pau neles Então nosso sniper, atirador de alhecha vai ficar aqui Defende essa área É A gente coloca também a Mateusa aqui Aguardando ordens Eu cliquei sem querer Ok Na real eu não cliquei sem querer O jogo clicou Tô pronto pra eles Tô pronto pra eles Pela horda Os caras são orcs Deu pra caralho O que é isso Como fazer essa missão sem usar granada? Hora de ir Ok Ai ai Van guarda em prontidão Ué não pode ser granadas ou minas de proximidade Mas Esses Ah não deixa eu usar É É Temos um problema Temos um problema seríssimo Cuidado que você não tem visão dele Dá pra dar um tiro daqui Aqui minha chance é muito baixa Ai meus amiguinhos Firmou bastante Mas é o seguinte Vem pra cá 98 Ok Aguarda aqui Ok Peso pesado apóstolos Matar primeiro Morrer por último Morte da Silva 96 Vamo dale E aí Matheus 85 Aqui Matheus 85 Aqui O cara até tropeçou ali Escorregou uma banana Não tem visão do cara lá de trás Entendi Se eu executar esse cara aqui... 27 é uma chance muito baixa. Ok. Mas dá para fazer o seguinte, a gente pega aqui a execução desse... Entendido. Algum arrependimento? Quem é o próximo aí? 85. Pronto. Eu estou ouvindo. Mata esse aqui também. Matar primeiro, morrer, quem sabe? Matar primeiro, morrer, quem sabe? Manda mais, manda! Manda mais, manda! Abaixa aí, malandro! Ok. Pronto. Conseguiu. Tô de vigia. Fique de vigia. Aqui, se eu assassinar aquele cara ali, a gente ganha mais uma ação para o Matar dar um tiro. Então, bora. Finalmente, joga a boca deles! Tô acabando com eles! 98. Última munição! Até que as coisas saíram melhor que eu esperava. Parece morto para mim. É muito mais. Pois é. 5 ações para matar Ticker aqui agora. Mas vai dar só dois tiros. É o máximo que tem de bala. Cuidado! Aí vem eles! Ai. 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 Que surpresa! Agora é a nossa vez Checada Positivo Examinando agora Aham Oitenta e quatro Dispara se o alvo for derrubado abatido e a unidade recarrega Não, tira em cadeia Dispara se o alvo atingido e a unidade tem mais uma ação Seria bom Mas deixa eu recarregar primeiro Tô recarregando Vai dar um tiro em cadeia ali Boa Aí eu posso atirar de novo Proguem mais ação Talvez matar agora Beleza Ok Setenta e três Veio E fica aí E fica aí E fica aí E fica aí Sessenta e dois Dá o reload Entendido Aguardando ordens Aguardando ordens Positivo Examinando agora Cuidado Será que se os inimigos chegarem na bandeira A missão falha Caralho 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 Tô recarregando Tô recarregando Eu tô ouvindo Eu precisava muito matar aquele Ticker ali Ticker ali Ofereço Ticker ali Ticker ali Ticker ali E o outro tiro vira para a escada Só vem O outro foi pela outra escada A gente pegou metade dos suprimentos que precisava Vamos acabar com essa porra Aguardando ordens Conseguiu Apostos Apareceu um sniper, mas ele está muito longe Acho que não é muita preocupação minha Onde ele nasceu? Eu esqueci de onde foi Aparece muito longe Manda ver, estou pronto Mais dois turnos Se eu conseguir manter os dois lugares Vixe, tinha um desses aqui ainda Aparece muito longe Já amado Examinando agora. Entendido. Tudo certo, marca aqui de novo. Só marcar as escadas. Os únicos que chegariam aqui a tempo de fazer alguma coisa, estão vindo das escadas. Bora. Movimentação inimiga. Estão na minha vida. Isso é tudo? Inimito afastado. Inimito afastado. GG boys. Caralho. Mas se eu estiver em cover não me atrapalha em nada. Então vou nessa aqui. Vamos lá. Let's go. Eu fico nervoso quando os grubes escondem emulsão. Detonem a reserva deles e corram pro ponto de extração. Sabotem o suprimento de emulsão dos grubes. Hora de ir. Eu to ouvindo. Caralho. O lanche é bom. Não é o melhor que eu comi, mas... Ele é bom. Indo pra posição. Opa. Uma galera aqui na frente. Ah, legal. A missão só vai ter sniper por causa do... Do negócio. Ainda bem que o papai tem uma granada aqui que... Já leva dois ali ó. Granada de fragmentação. Ah, nada mal. Eles não vão se sapar de mim. É. É. Hum... Sem entendido. Caralho a gente tem épico lá na frente. Vai lá. Ah, convenção dos sniper. Estão todos aqui. Vai pra onde? Ih, tem até esses chatinhos aqui velho. Os famosos Ticker. Meia-nove não tem eu. Meia-nove sempre é um sucesso velho. Meia-nove sempre é um sucesso velho. Não importa o contexto. Não importa o contexto. Aí. Ahn... Aqui que a gente falou que é né. Aqui. Diga olá ao meu pequeno amigo. Ok. Parabéns. Afirmativo. 10%, 10%. Vamos marcar aqui. Eu estou de vigia. Eu acho que consegui finalizar com uma 12 ali. Eu acho. Vamos ver. 47 não é possível. Eu estou do lado dele velho. Eu não vou riscar 47. Eu vou descer. Atirando granada de fragmentação. Atirando granada de fragmentação. Inimigo morto. Caraca velho. Não tem cover pra andar aqui não mano. Tá difícil a situação do pobre suporte aqui. Errou! O cara mandou um Faustão mano! Ah melhor essa dublagem que o cara mandou um Faustão velho! O cara mandou um Errou! Existe Faustão no universo Gears of War! Cara eu estou muito feliz agora! Eu não acredito nisso! Esse meu jogo está completo! Errou! Zang, em novembro os jogos da EA vêm para o Game Pass! Tem umas lives de Fifa né? Maluco! Do 1 ao 21! Fifa é o jogo que tem os melhores bugs! Eu não jogo nem porque o jogo é bom, eu jogo porque ele é bugado mesmo! Sempre que eu junto com meus amigos do ensino médio, a gente joga Fifa para ver os bugs! Melhor coisa! Se eu explodir esse bicho aqui eu vou me foder! Mas não tem porque eu vou... Eu me curo né? Por causa da skill de suporte! Ei! Compreendido! Era uma vez, um sniper Toma Isso é tudo? Onde está a sua força? Eu estou de vigia Vamos sair daqui porque senão eu vou tomar dano na explosão Papai, 45 Falei que o acerto crítico do papai está quebrado? Ele não erra um crítico Pô, será que ele pega a explosão? Não só pega, como pega pra caralho Era pra você ter andado um pouquinho mais pra frente, mas tudo bem 10% E fique aí E fique aí Assumindo posição Bom, vamos curar aqui o André, porque eu quase matei ele Já me sinto melhor Manda dedo Tá mortinho Beleza Beleza Endo pra posição Bora Bora Hora do show Boa Uuuu O que que teremos agora aí? Por favor que não tenha os caras chatos de suporte dos loucos Vira Vira bunda que lá vai vagalume Aguardando ordens Ok Eles não vão se afastar de mim Cuidado, atividade locust Guarda Theron Estão dando ordens Mais três snipers Agora é nossa vez Tá, eles estão em tudo da direita Sim Sim Aguardando ordens E pra cá O nosso peso pesado Que aí depois a gente dá a volta Qualquer coisa ali E pega esses wretches Caso apareça algum ali Tá Tá Para ver Tô pronto Venham 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 Wretches Cuidado Eles estão se organizando Os wretches Os wretches estão eliminando uma única granada Pronto Mata a esquadra da frente Granada de fragmentação Fique aí Fique aí Apostos Tô a caminho Vamos levar o papai pra cima agora 60% Ô papai Ó papai Inimigo morto Inimigo morto Ahn Tô meio com medo de avançar naquela Guarda Theron ali Cuando ele que tá com pouca vida já Fique aí 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 Vira a bunda Que lá vai Vagalume Exatamente Ah você errou o tiro Então Pode ser que eu tome um explosivo aqui no meio de todo mundo Vamos dar ele Que isso O cara Tiro passou até na minha janela Que porra que esse cara fez Entendi nada Oxi Eu tô ouvindo Pô esse cara não deu ataque melee Então Cerrado Sim Passar a cama do arco ali também Aqui tem granada Que tá O Andri tem Aqui Toma Isso é tudo Isso é tudo Pode deixar Ordens Nossa ordem é vir aqui pegar essa caixa pra mim Cuidado Eu acho que é E vamos tomar marcação pra caralho agora Não avisou Cara Os caras marcou o mesmo Vai ser bom O conceito de estratégia dos loucos Em grego Assumindo posição Estrategia Que porra que eu não consigo passar por cima aqui É um prédio Que maneira feita esconder um prédio Em jogo Não vai dar pra jogar granada nos dois Eu tenho que me aproximar mais Agora a gente tem que jogar aqui Matar aqueles dois ali Lançando granada de fragmentação Um grupo a menos Um grupo a menos Um grupo a menos Muito forte Pronto Aí agora a gente vem pra Cá Entendido Aí joga ali a baixa potência Fogo no buraco Achei fácil Pois é Eu sei que espirra a tela A gente tá A gente ganhou A coxinha na mão A granada A coxinha E é isso aí Let's go Papai não pode usar o paciente Porque ele é muito lindo Pra esconder Exato Pra intimidar os inimigos Ou o quão precisa Desses recipientes Então a gente Precisa saber por quê Nossa melhor chance De resposta Tá com ele Mas fiquem ligados Se ele tiver monitorando Este lugar Vai tá cheio de grubes É lógico que vai tá cheio de grubes Né Gabe Se não tiver grubes Não tem jogo Se não tiver jogo Não tem player Se não tiver player Não tem mais jogo Pô velho Lógico que vai ter grubes Que papo é esse Cadê o capacete Que eu dei pra ela O game tá parecendo Que saiu de Starcraft Imagino que não diga Adote um coelhinho Aviso Quarentena Por ferrugem no pulmão Como é que é Quarentena Que tá aqui Mano Ah mano Quarentena Até aqui Eu não aguento mais A gente tenta jogar Um joguinho eletrônico Pra fugir A gente tenta jogar Um joguinho Pra se divertir Vamos esquecer Vamos esquecer Da quarentena É só quarentena Não importa onde você olha É triste a vida Com certeza Peso pesado Peso pesado Apóstolos Examinando agora Já subiu Um segundo Veio pra dar o robot Beleza Lotado De gente Tá certo Tá certo Se eu der o robot Provavelmente eu vou dar Friendly Fire Mas vamos dali E tem o sacerdote Cuidado Cuidado Atiricanto Está ajudando os gols Ah é 70% de defesa Ne velho É óbvio Eu devia pensar melhor Nisso Tenta de novo Tenta de novo Gruby Quem está patrulhando Esse cara aqui Não patrulhou Por favor Ele patrulhou Melhor prender a respiração Por aqui Ferrugem no pulmão É um jeito feio De morrer A gente não precisa Se preocupar Não é contagioso Você pega isso Quando exposto A emulsão De acordo Com os médicos Meu conselho Não confiem No que esses charlatões Dizem Se de veião É contra OMS É só uma gripezinha Ahn Puta Mas granada Com os caras Com 70% de defesa Não faz nada Hey 77 Mas não mata 103 de dano Sim Pior que não mata Poderia matar Aqueles 3 ali Se fosse levar Só um pouquinho De dano Para esse cara Aqui do lado Ia ser uma beleza Mata aqueles 3 Lá Vai Lançando Granada De fragmentação Menos 3 Preocupações Pra gente Aí agora A gente atira Nesse cara Aqui Oh Ativou o blitz Quer dizer Ativou o gatilho leve Ahn Recarrega Completamente Carregado Alguma ideia A gente podia se aproximar Aqui Mas tem que ser flanqueada Vem pra cá Não vai matar De jeito nenhum Mas Fazer o que? O importante É que eu tirei a patrulha O que é 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 a patrulha É o jeito Somos profissionais pra caralho Somos profissionais pra caralho Tem nem como discutir, né? Esse cara tá com defesa? Aparentemente Ah, endurecimento Aparece ali no canto direito de cima Acho que só esse aqui que não tá, velho É, não tá Se eu subir lá e der tiro nele, não vai adiantar nada também Embora eu tenha dois tiros, né? Vamos ver o que dá pra fazer O sofrimento que essa gente passou Tossindo até a morte Horrível Crítico, beleza Essa... Ah, não dá pra machucar bem Não dá pra machucar bem Não dá pra machucar bem Tudo certo Vamos lá Pronto Perto pra chegar em 15 A gente se parar em 10, 11 Infelizmente Tá certo Tem que dar uma checada Na Twitch pra ver Pra dar um reload primeiro Se não vai dar pra fazer nada Como que eu vou atirar esse cara aqui Dá, dá Hummm Se eu conseguisse usar esse Intimidar Lá perto dele Eu conseguiria tirar essa bagaça De Overwatch dele 70%? Tá bom Só não deu pra interromper Infelizmente Mas se eu vier Esse aqui agora E lá do outro lado Joga granada Só vai dar pra matar um Nossa Por muito pouco que não dá pra matar os dois velho Que triste Olha isso aqui mano Que triste Que triste velho Calma lá É, não adianta Eu vou ter que matar esse aqui E machucar o outro Pelo menos eu tiro o Overwatch dele Fazendo amigos né Aqui Só todo mundo Puxa sua arma aí 90% Tô quase sem a final Queuta Grube abatido Deixa comigo Vai lá Puxa comigo Hummm Vem até aqui Acho que não vai pegar ninguém mas Tenta aí Tô de onde? A patrulha Tenta aí Tenta aí Vem eles Bora se acabar com seu dia Não Retone esse canto Ele vai continuar ajudando os outros Eles não aprendem Tenta aí Tenta aí se banqueado agora Por dois aí Tenta aí Tenta aí Tenta aí Nossa Por muito pouco eu não consigo Serrar o maluco ali Se eu vier pra cá Dá pra... Opa, dá Vamos dançar pessoal Contato completo Mas ele tá endurecido Esse que é o foda Vai tirar nada o tiro Tô quase sem munição Recarregando 100% 87% Se eu matar o... O carinha deles ali Será que para de contar o bônus? Primeiro abate 30% de bônus de prisão e 30% de bônus de dano Vamos lá Vai que dá crítico É Pode deixar A caminho 54% Opa Tropeça não Opa Para de tropeçar Para de tropeçar Você tá com 7 de vida Sete Sete Hum Tô de patrulha Que isso? Minha patrulha não ativa a patrulha Opa F*** Ai o jogo tá trolando Tira que o velho aguenta Vai Matheus Matar lá só 7 de vida Matheus Sete de vida Matheus Boa Acabou a munição Acabou o endurecimento Ninguém mais tá duro Feso pesado em prontidão Compreendido Compreendido Então você é o malandilso que marcou aí né Suporte pronto Vem pra cá Gabe A caminho Entalhes de ouro Estatuas Caralho É tanta ostentação Que quase dá vontade De pegar perrugem no pulmão Tsssssss Ah esse velho é demais mano Tem um portão a frente Acabem com esses groups Pra gente passar Terminando o serviço Ah lá Não vai fazer falta Todo mundo safe De vida cheia Soltou de ouvidos Soltou de ouvidos Soltou de ouvidos Soltou de ouvidos Tô a caminho Passamos Os arquivos devem estar logo a frente Ok Só tem Hammer Burst lá até então Vai lá Eles estão vindo pra cima Lá vem Discípulo Pode empurrar suas unidades Que é uma nuvem tóxica ao morrer Ok Opa Parece que o Ukun deu uma pele incrementada nos drones Peguem ele Peguem ele Mano é injusto que eu to aqui abrindo o portão né velho Agora tá marcado com o portão Sem cover Não é injusto isso? Eu só abri o portão malandro Hora de eu trabalhar Ei Estamos chegando O atrio deve ser logo em frente Vamos Tanca ai meu irmão Vamos lá 10% Quanto Tô Tô de olho Sim Deixar ele sem cover Ele é bravo Não vai ajudar a nada Vou só comer desse cara aqui embaixo Comeroso Todo mundo Não importa o que eu faço com vocês, você vai tomar o tiro, minha amiga. Graças ao portão aí que te ferrou, dando uma ação grátis pros caras. Tinha como prever isso. Se você andar, você toma tiro. Agora vai ficar todo mundo marcando ela ali. Tá que pariola né velho. Tá certo. Positivo. Tá, tá. Quarenta e quatro. Esse aqui não vai ajudar nada. Ufa, o gatilho leve salvou. Nossa velho. O gatilho leve salvou, dando dois tiros. Porque o primeiro tinha errado. Ahn... Persistir, mais precisão no turno? Pode ser, vai. Vamos mostrar pra eles como é que se faz. Eu ia ter usado isso antes. Tá, até ele ganhar a bagaça. Coloca o Gabe aqui. 78%. Ae. E agora o Matheus, tiro explosivo naquele cara ali. 48%. Opa merda. Qual é mesmo velho? Porque eu nunca consigo acertar esse tiro. 72%. 72%. Caio. Fiquem firmes. Tá, os snipers estão no chão velho. Isso já é bom pra gente. Errou. Opa merda. Opa merda. Ah, não tem outro ainda. Esse ai vai tomar uma banheta. Vamos lá. Se bem que, se eu vier para cá usar a banheta eu vou ter uma ação ainda. Aí com essa ação eu posso pegar um cover Voltando pra cá Talvez Vamos testar Se dá isso Vem pra cá, baioneta Mata esse cara aí Marca aí, mano Opa A gente ganhou mais ação Mata esse cara aqui Todo mundo vai ganhar ação Fácil pra cacete Não é fácil pra cacete O véio é brabo, mano O véio é criatório não é brabo Nesse jogo O que mais tá marcando 500 não vai matar uma granada Não é pior que mata Então se eu vier pra cá Tô vazando Fogo no buraco Ah, esse véio é sensacional, cara Melhor personagem, foda-se Qual que é esse aqui? Aqui, se tiver de vida cheia 100% de bônus de dano Primeiro abate Vamos dar ele Só queria que as pessoas acertassem os tiros Sem munição Hora de recarregar Merda, errei Merda, errei Preparando um perímetro Tudo certo Eu estou vindo pra cima Anda aí, malandro Vai pra onde? Preciso de munição Estou sem nada aqui O cara que tá lá atrás Ele até desistiu já Não, pelo amor Chega, eu não quero Não quero Preciso de um pouco de munição Preciso de um pouco de munição Preciso de recarregar Peso pesado aqui Ué, eu tomo um ataque de oportunidade Acho que não, né? Tá parecendo que eu tomo, velho? Mesmo executando? Ah, tá Beleza Ah, é porque ele tem a nuvem tóxica Ah, era isso Era a nuvem tóxica Nem lembrado dessa porra Foi o que eu pensei Ok Sou toda um vírus Recarregando 60 Não foi suficiente Porra, como eu posso estar quase sem munição? Porra, como você pode errar todos os tiros? É a pergunta melhor, né? Vamos tentar não espirrar sangue de grube na piscina Para economizar na limpeza Olha, é uma ideia válida Mas eu acho que já aconteceu Então eu sinto muito, velho Ok, foi suficiente Vai lá Preciso de botar pra dormir O cara botou o cara na bunda? Que isso Só sobrou um Sua caminha Manda ver A dublagem do velho tá sensacional Tô com patrulha Você tá manjado Só tem um corajoso lá Nossa, o envenenamento só reduz o dano O envenenamento aqui só reduz o dano Achei que ia dar dano por turno Já ficava preocupado aqui Falei, caraca, isso aqui eu curo Só reduz o dano Que merda Que merda Pronto Pô, meu amigão, aí você fez merda pra caramba Tadinha, mano Estamos seguros por enquanto Esse lugar é sinistro bastante pra vocês? Credo Agora eu tô ouvindo Peso pesado aqui Peso pesado aqui Vi um cofre nos arquivos médicos Vamos dar uma olhada Vamos lá, mas eu vou guardando movimento Porque a última vez que eu não guardei movimento Eu fiquei dois turnos marcados Olha, o sound design também é bom Ele entrou na sala Quando ele falou Tô de olho aqui Começou a fazer eco Vocês viram? Muito bom Sound design tá incrível Esse jogo Só o da serra elétrica Que eu queria que fosse mais alta Igual aí nos gears normais De novo isso Valeu a pena Arquivos de pesquisa em um recipiente cheio A gente pode examinar tudo Quando voltarmos ao comboio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim Aham Se eu soubesse que ia ter que voltar Nem tinha vindo com todo mundo Com certeza Bom, a única entrada pra eles aqui É essa porta Que eu tenho que tirar de todo mundo Parece que esse jogo de ontem é Mas aquele jogo é mundo aberto Esse aqui não é E é o que torna pior ainda Pega esse cover aqui Que eu não tô confiando muito Nesse cover do portal não Sou patrulha Aguardando ordens Tua caminho Hora de dar nosso show Hora do show Tua porra O cara com 10 de vida Dez de vida Dez de vida Repito Dez Tua caminho Não, não é nem nove Não é dez Não é nem nove Não é nem nove Não é nem nove Compreendido Compreendido Se prepara pros babacas Tem outro lá embaixo Tem outro lá embaixo EÉ Hora fazer valer Fala fazer valer Um tiro Uma morte Ah, ele vai explodir se eu ir lá executar ele, esquece Positivo Algo batido Tô com patrulha Ah, 61, tá bom 13%, sua marca, muito baixo Brabo Lá está a porta, andem Por que seus soldados chamam tanto o Russomano? Porque eles estão falando que estão com uma patrulha Ah, nem brinco com isso Os soldados têm pelo menos algum QI Tem certeza que nenhum deles ia ser um louco e ficar gritando com um balconista de supermercado que só quer trabalhar Sim Sim Tô saindo Tô saindo Cuidado, estão vindo Vamos partir para cima Pronto Pronto Já temos as informações Mas o Ocon está apelando com esses drones gigantescos A gente tem que dar um jeito de baixar a bola desse filho da puta Ok Com tanta convicção assim E aí O que que é isso? Potencializador imunológico Experimental Terríveis efeitos colaterais E ele só funciona em ferrugem no pulmão Ah Ferrugem no pulmão Então o Con tá morrendo de ferrugem no pulmão Como isso é possível? Isso tudo é teoria A gente tem que pegar ele É E agora Temos a isca